Hello! Boa noite! Bom, avisei vocês que eu ia fazer uma live hoje. Surprise! Boa noite, pessoal. Tudo bom? E aí, como vocês estão? Olá, Belém! Tava pensando aqui hoje, né? Tava revendo umas fotos, fuçando aqui. A gente tá mexendo no nosso site. Tava fazendo uma série de adaptações aqui e tal. Eu olhei umas fotos aqui e eu me fiz a seguinte pergunta. Essa sobrancelha, que é 1.600 anos atrás, que eu tava olhando aqui no meu tablet. Olhando os meus arquivos antigos. O que eu faria nela hoje? Se fosse hoje, se eu tivesse começando nela hoje, comparando esse trabalho antigo que eu fiz. Fiquei olhando, 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 olhei de novo, olhei de novo. Fiquei olhando pra aquele trabalho. O que será que eu faria se fosse hoje? Pois é, você quer saber? Vou fazer uma live. Mostrando o que eu faria se fosse hoje. E é isso. Live surpresa. Na verdade, é... Futricagem, né, gente? Vamos futricar aqui, ó. Cara, daí eu separei um caso que... Meu, eu olho pra ele hoje e falo assim, tipo... Como eu ganhei dinheiro com essa sobrancelha. Meu, eu ganhei muito dinheiro com essa sobrancelha. Mas hoje eu falo assim, nossa, tava faltando tanta coisa. Tava faltando tanta coisa esse caso aqui. Eu até postei pra vocês verem, tá vendo? Olha esse aqui. Esse aqui deve ter uns... Ai, gente, deve ter, no mínimo... Uns... Sete, oito anos, eu acho. No mínimo, uns sete, oito anos. No mínimo, cara. Galera, então, qual que foi a minha ideia? Falei assim, bom, deixa eu mostrar pro pessoal... O que que eu faria nessa sobrancelha. Vou mostrar pra vocês o que que eu faria. Vou virar aqui. Ó, o que que eu faria. Vou deixar aqui pra vocês verem. Deixar viradinho aqui. Deixa eu arranjar uma posição. Comfortball. Vou pensar aqui, né? Bom. Aqui... É a sobrancelha como era antes. Dá pra ver? Essa sobrancelha como era antes. Deixa eu deixar mais assim. Pera aí. Ó, esse era o antes. Tudo bem que tinha uma pele difícil e tudo mais. Era uma pele mais plácida. Bastante poros. Mas, observando esses fios aqui, ó. Olha como... Não tem muita técnica, né? Você vê que... Nenhum estilo de design de fios, na verdade, eu tinha, né? Porque de um lado eu fiz assim. E do outro lado eu fiz assim. Olha que diferente. Esse lado era mais fácil de fazer. A gente vê que as características eram mais... Como é que fala? Era mais... Acho que por causa da posição de trabalho era mais fácil de fazer, né? Deixa eu tirar os comentários aqui. Deixa eu ver quem que tá um... Deixa eu ver aqui. Ô, povo bonito! A santa, tá aqui, Belém. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, vou desativar os comentários, tá? Beleza. Galera, é o seguinte. Qual que é a minha ideia que eu quero compartilhar com vocês aqui? Meu insight, né? O que que eu faria nessa sobrancelha? Primeiro que eu faria um design diferente. Eu faria um design diferente desse que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Acho que ele tá muito expressivo. Eu pigmentei uma área muito fora do design. Enfim, eu acho que é... É importante a gente ter essa noção. Então, se eu fosse fazer um design aqui... Partindo do princípio, né? Que a gente tem que ter um começo, uma medida de começo. Ponto alto. Um final aí. Né? Vamos colocar um... Usar uma cor bem clarinha pra fazer isso. Pera aí. Deixa eu apagar isso que eu fiz. Pera aí. Beleza. Vou usar uma cor bem clarinha pra gente poder fazer isso. Ponto alto dela, naturalmente, é aqui. Aqui, tá vendo? Ó. Eu tentaria manter o máximo possível dos pelinhos que já existem. Ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Beleza. Daí, em cima... Daí, em cima... Essas características aqui, ó. Dessa sobrancelha... Eu trabalharia... Deixa eu escolher mais... Mais próximo aqui. Vamos ver. Aí. Bom, primeira coisa que a gente tem que identificar aqui nessa sobrancelha é onde está o possível... Onde está o possível fio guia dela, né? Que está muito provavelmente por aqui, ó. Tá vendo? Onde tem mais volume nessa região. A gente tem bastante falha desse lado. Se a gente for olhar do outro lado, ó. Uma sobrancelha bem rala. É uma sobrancelha que permite a gente trabalhar basicamente aí qualquer tipo de arranjo, né? Pela quantidade de volumes de pelinhos que ela tem, né? Mas se a gente fosse trabalhar, por exemplo... Se a gente fosse trabalhar a técnica clássica, né? Eu faria o fio guia bem próximo dessa região aqui, ó. Mais baixo. Não tão alto. Por que não tão alto? Porque se a gente fosse parar pra ver... Olha a quantidade... A direção. A gente tem mais fios nessa direção. Do que fios pra cá. Isso que se eu fosse fazer a técnica que a gente chama de ocidental. Onde a gente tem... Essa característica, né? E se a gente fosse fazer essa pegada. Só que isso não é natural pra ela. Porque foge, né? Foge aí... Do... Do padrão do que é os pelinhos dela, né? Então... No fringir dos ovos, o fio guia dela... Muito provavelmente é isso aqui, ó. Ó. Esse é o fio guia dela. Ó. Tá vendo? Muito provavelmente. E... Então, toda sequência de fiozinhos que vão sair aí... Nessa sobrancelha... Meio que segue essa... Meio que segue essa... Essa regra aí. Ó. Tem a base. Olha que pequenininha que é a base dela. Toda a construção... Aqui desses pelos... Estão por... Conta da base que é mais oriental, né? Ó. Se a gente for levar em consideração... Esses pelinhos, eles estão nessa pegada. Tá vendo? Então, a gente tem... A construção aí... Desses pelos... Com essa característica... Que é oriental. Engraçado, como nessa época aqui que eu fazia... Sobrancelhas... Eu não tinha... Essa... Sensibilidade, né? Que coisa... A gente vai adquirindo com o tempo. Isso aqui deve ter uns sete anos. Olha só a preocupação de manter... A direção natural, né? Olha só. Como já... Já muda bastante, né? Em relação à cor que foi utilizada... Eu tentaria fazer o mais próximo da cor do pelo. Aqui nesse começo, a gente observa... Que... Não existe um padrão assim, tá vendo? Ó. Não é isso. Isso aqui é uma coisa bem artificial, né? Pra essa cliente. A gente tem um padrão aqui... Que se a gente for levar em consideração... Ele é o inverso. É um padrão que é esse, ó. Tá vendo? Ó. Nessa pegada, ó. Mas, James, você faria... Isso daqui numa pessoa... Depende. Se ela quiser algo extremamente natural... Muito, muito natural eu faria. E se ela tivesse consciência de que o objetivo do projeto dela... Era deixar uma sobrancelha mais wild, né? Tentar reproduzir... Essa sobrancelha... Com a pegada bem... Bagunçada. Daí tudo bem. Acho que é uma coisa interessante... Da gente... Tá desenvolvendo. Mas olha só como vai encaixando... Vai... Ficando natural, tá vendo? Ficando uma coisa meio... Começa a fazer esse meio que sentido, né? Ó. Olha isso. Tá vendo? Olha que legal. Que fica, né? Aí virando um... Negócio meio desconectado, né? Ó. Um outro fiozinho. Tá vendo? Acho que eu faria isso hoje... Se essa cliente me procurasse pra fazer... Um trabalho extremamente natural. Ó. Olha que legal. Que fica. E você vai construindo... A sobrancelha, né? James, como que é possível você... É possível você fazer pelos... Assim, aleatórios? Assim, uma técnica específica... Um arranjo específico... Uma técnica de fios, eu falo, tá? Claro que é. É possível. Se você já manjar... Se você já manjar de... Do implante perfeito... Cara, o céu é o limite. Você é livre pra você criar... E colocar... Os pelos onde você quer. Né? Ó. Acabamento. Tá vendo? Micro detalhes. Acho que são coisas que vale a pena a gente... Parar pra pensar, né? Olha só. Acho que é aqui também. Vale a pena a gente... Trabalhar aqui. Essa é uma moda que pegou nos Estados Unidos, né? Que chama Digital Sculpt. Lá todo mundo tem um tablet, né? Então... Olha só a diferença, né? Se a gente for comparar... O antes e o depois... No caso, né? Tipo... Olha só como... Se a gente remover isso aqui... Olha só como a gente tem uma outra proposta. Algo bem mais... Sutil, né? Mais delicado. Tudo bem que tá precisando de um design aqui. Vamos tentar fazer um design? Vamos apagar. Deixa eu tentar apagar. Ô, James. Eu posso fazer... Um... Fazer um acabamento aqui que parece que tá precisando de um ar, né? Deixa eu melhorar esse... Esse acabamento aqui dessas bordas aqui. Um pouquinho mais de definição. Aqui. Já melhorou, né? Ô, melhorou bastante. Alongar aqui um pouquinho. Aí. Eu fico muito preocupado na hora de definir demais essa região, viu, gente? Se você quer algo discreto... Muita atenção com o começo, viu? Muita atenção com o começo. Porque... Olha só, né? A diferença de um traço mais grosseiro... E a preocupação com a estética, né? Então, são coisas que... O conhecimento, né? Vai levando. Mas... Esse tipo de cliente... Que é uma pessoa mais madura... Com uma pele... Né? Que precisa de uma expressão um pouco melhor no olhar. É uma cliente que tem um olhar mais amendoado. Vocês viram que até no depois aqui... Eu já tinha observado isso. Passei um rímel nela pra ficar... Mais bonito, tá vendo? Essa pessoa não pode ficar sem rímel de jeito nenhum. Ó. Como fez toda a diferença... No olhar, né? Se a gente for levar em consideração só... Aqui, enfim. Daí, pessoal. Olha só. A gente pode... Vamos... Fazer um... Um shadow. Vou fazer um shadowzinho aqui. É um dos lugares. Deixa eu ver. Tamanho. Beleza. Tá. Se eu fosse fazer um shadow aqui, ó... Vou construir no shadow dessa parte aqui. Ó. Porque a pessoa que tem a pele mais madura e também... Ou, né? Não só quem tem pele madura, mas quem quer um olhar mais expressivo. Às vezes, pede um pouquinho mais de expressão em alguns lugares, né? Então, é bem legal isso. Olha o que eu faria nela hoje. Olha que coisa, né? Olha a diferença de design e de estética, né? Mudei bastante. Hoje, eu já não... Eu não uso mais essa cauda. Essa caudona. Essa cauda bem expressiva. Pra baixo aqui, tá vendo? Eu não uso mais. Deixa eu tentar deixar o mais reto possível. Hoje, já aconselho essa cliente a fazer um botox. Pra levantar naturalmente a sobrancelha. Meu, tá bonito o design aqui. Mas, tipo, eu tive que pigmentar muito fora, né? Tive que pigmentar muito fora pra poder... Chegar no resultado que eu queria. E, então, é bem legal. Bem legal aí... A forma da gente... Trabalhar essa estética, né? Via de regra, não é tão importante fazer shadow no começo. Como vocês estão olhando, né? Como vocês estão observando. Então, é bem legal. E... Deixa eu escolher uma cor bem... Deixa eu ver se eu acho um tomzinho mais... Dá uma escurecida. Esse tom. Esse é um aplicativo de desenho mesmo. Chama Sketch. Sketch... Deixa eu ver. Sketchbook. O nome do aplicativo. Todo mundo pergunta. Que aplicativo é esse? Mas tem vários. Não tem só esse. Esse aqui é até mais complexo. Tem uns que são tão facinhos de mexer. Eu demorei um tempão pra aprender. Mexer nesse aplicativo aqui. Olha a diferença com o shadow. Sem o shadow. Tá vendo? A gente tem um... Uma sobrancelha mais natural. Com o shadow a gente tem um outro efeito. Tá vendo? E... Só o shadow, né? Tinha até alguns fios aqui. Que eu acho que eu fiz em alguma... Camada. Foi. E ó... Esse é o croquis que eu fiz. Com o shadow, né? Então a gente tem que entender o seguinte. Tá até precisando de uns pelinhos aqui. Mas como aqui tinha muito volume, ó. Bastante volume. Natural de pelo. Eu não coloquei. Mas... Se você quiser, você pode pôr. É importante a qualidade do seu pelo, né? A qualidade do seu... Do seu design e tudo mais, né? Se a gente liga essa camada... Ó. Tá vendo o finalzinho? Ó. Tá vendo? Fica bem legal, né? Fica bem legal. E olhando assim, né? A sobraceira tá incrível, né? O shape tá bonito e tal. Mas o... O conjunto da obra que... Precisa ser melhorado. Uma série de detalhes e tudo mais. Mas é isso. É isso que eu faria hoje. Olha que diferença aqui. Mudança de estética de trabalho, né? Ó. Se a cliente pede escuro... Quem sabe, né? Eu vou... Vou desligar. Esse e esse. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Por que que tá aparecendo essa camada aqui, ó. Onde que tá essa camada aqui? Agora eu vou... Vou tentar fazer desse lado aqui. Agora, esse lado aqui eu vou fazer... Um estilo diferente. Vou tentar fazer um estilo diferente aqui. Vamos lá. Vamos escolher um tom clarinho pra gente fazer o croquis. Ó. Opa. Vamos usar um lápis. Ui. Ficou grosso demais isso aqui. Tentar... Muita gente costuma fazer isso também. Tentar... Preencher demais, engrossar demais, sei lá. Beleza. A gente tem esse... Esse croquis aqui, né? Em cima desse croquis vamos tentar desenvolver. Tá? Levando em consideração que a gente tem uma área de volume natural aqui, mesmo que mais ralo, mas a gente tem. Então, todo o pigmento que eu fizer, todos os fiozinhos que eu fizer nessa área, eles nunca vão ser iguais a essa área micropigmentada, tá, gente? Muito importante a gente ter essa consciência. E aqui também. Então, a gente tem duas áreas bem peladas, né? Daí o que eu vou fazer? Vou escolher um pigmento um pouco mais escuro. Tipo o tom desse... Desse pelo aqui, que ele tá um pouco mais escuro. E vou fazer uma técnica clássica aí, sei lá. Ó, deixa eu colocar aqui. Sem pensar... Nas características naturais da cliente, né? Vou ter que abrir a porta pro Théo, senão ele não vai deixar a gente trabalhar aqui. Peraí. Deixa eu sair, né? Vai com Jesus, meu filho. Vai. Vai com Jesus. Maria José, João de Nazaré, quem quiser participar, tá convidado. Diminuir o tamanho dessa borracha aqui, que eu... Pronto. Ficou melhor. Vamos voltar para aqui. Beleza. Deixa eu tirar esse computador daqui, porque ele tá atrapalhando. Peraí. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Beleza. 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 Hum, ficou muito pesado esse fio. Hum, ficou muito pesado esse fio. Hum, ficou muito pesado esse fio que eu fiz, acho que eu comecei muito pra frente, mas não tem problema, ele vai sumir daqui a pouco. Hum, ficou muito pesado esse fio. Hum, ficou muito pesado esse fio. Gostei, não. Ai, que bom seria se no cliente fosse assim, né? Não gostei desse fio apaga. Seria ótimo, né, gente? Seria incrível se pudesse e o dinheiro desce. Ó, daí beleza, criei essa situação aqui, nessa região. Aí agora eu vou puxar outros fios aqui embaixo. Esse tipo de fio que formata em S chama Wave. Que é onda, né, em inglês. Pode fazer uns Wave aí. Não precisa de muito fio pra você criar um arranjo bonito. Beleza, agora eu tenho que cuidar desse pedaço aqui, né? Que é uma característica do meu trabalho isso aqui, tá? Eu gosto de fazer assim. Muda um pouquinho a inclinação. Olha como já fica bonito, tá vendo? Fica mais alinhado, né? Mas se você souber outra maneira de fazer, não tem problema. Você pode puxar também pra dentro, tá bom? Beleza, então a gente tem um arranjo aqui. Que tá... Precisa olhar de uns detalhes. Beleza, criei essa... Deixa eu tentar arrumar isso aqui que eu não gostei. Deixa eu ver se ficou melhor. Deixa eu ver se ficou melhor também. Acho que aqui pede um... Uma intervenção cirúrgica. Aqui. Bom... Acho que aqui dá pra fazer um... Acho que dá pra fazer um... Um acabamentinho... Deu um... Beleza, então a gente criou uma situação aqui. Vamos tirar... Vamos tirar... O... Como é que fala? O contorno, né? Só que tipo, eu não tô 100%... Satisfeito, né? Com... Com isso aqui. Daí beleza. Criei esse croquis e tal. Eu posso parar por aqui ou eu posso criar um pouco de volume. Você pode... Tanto fazer um Magic Shadow ou... Criar um volume. Vou fazer um Magic Shadow aqui de volume, ó. Em alguns lugares. Um... Um... Uhum, 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 uhum. Só como já... Mudou, né? Já criou uma... Uma... Uma dimensão diferente do trabalho. Eu achei importante deixar algumas irregularidades, porque uma sobrancelha real, ela tem algumas irregularidades, entendeu? Então, é interessante. Não nela toda, claro, né? Mas eu acho legal. Alguma coisa me incomoda aqui. Criar um fio assim. Ficou bom. A densidade do shadow é diferente, né? Lembra da aula de densidade, quem tá acompanhando aí. Vou aumentar, eu vou diluir mais. Ui, o que eu fiz? Tá escuro ainda. Vou diluir mais. Tá escuro ainda. Beleza, então a gente tem esse efeito aqui, né? Só que eu ainda gosto de um pouquinho mais de cheia de algumas áreas. Vou fazer um pouquinho mais de cheia de aqui. 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 Ai, parece que não tá fazendo nada. Mas, ó. Quer ver, ó? Ó, no conjunto da obra. Ai, perdão. Aqui, ó. Tá vendo? Parece que não, mas tá. Ó. Tá vendo? Então, dá a diferença. O importante é ir construindo devagar. Devagarzinho. Sem pesar pra você não estragar o trabalho, né? A gente tem esse trabalho, que é bem diferente, tá vendo? E a gente tem esse trabalho. Deixa eu desligar essa camada. Ó, são duas pegadas diferentes. Deixa eu virar assim, pra ficar mais fácil pra vocês verem. Ó. Um pouco mais definido. É um estilo de arranjo técnico. Aqui eu fiz de cabeça. Tá vendo? Aqui eu fiz um pouco mais escuro. Engraçado, né? Olha como a gente muda, né? Olha a preocupação com riqueza de detalhes. Olha aqui. Opa. Olha. Deixa eu comparar os dois lados, né? Porque eu marquei bastante. Usei um pigmento estranho aqui pra colocar em volta. Super tendencioso na época que eu fazia isso. Enfim. Olha só que legal. E eu... Vou fazer um outro. Agora eu vou desligar esse. Ó, o shadow. Só o shadow. Tá vendo? Só o shadow, ó. Legal. E... Tô tudo ligado. O efeito todo. E agora eu vou desligar. Ó. Agora eu vou desligar... A sobrancelha. E a gente tem... E a gente tem... Esse croqui. Tá vendo? Esse é o que tá na pele. Então a gente precisou dos pelos naturais da cliente... Pra criar o volume completo. O... Tudo, tudo, né? Mas se a gente fosse tirar... E deixar só o croqui, ia ficar assim. Ó. Olha como a minha vista, né? Não se incomodou com essa região aqui que tá faltando. Tá vendo o shadow? Porque tinha muito pelo natural dela, né? E a minha preocupação hoje é sempre não pesar na parte superior. Então... Olha o arranjo do começo. Tá vendo? Ó. A gente tem essa... Essa pegada, né? Essa ideia de... De construção e desconstrução do que é antigo, do que é novo. Tá vendo? Do que fica bonito, do que é atual, do não atual. Agora vamos fazer um design na pinça. Vamos... Deixa eu apagar esses pelos aqui. Deixa eu aumentar a potência. Se a gente fizesse um iluminador aqui, por exemplo. Tô dando uma limpada nessa sobrancelha. Daí ia ficar maravilhoso, né? Faz toda a diferença, ó. Olha como já melhorou, ó. Olha. Ó. Se eu fizer assim e assim, ó. É que o desenho real é esse, né? Porque como ele tá deitado, fica diferente. Mas é... Esse é o que eu faria hoje, vamos dizer assim. Essa é a minha cliente, né? Olha a mudança de estética, a cauda, o... 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 O ponto alto. Esse é o meu estilo, que eu gosto, que eu acho bonito. Né? Olha a diferença, gente. Bem mais atual, né? Opa. Deixa eu jogar pra cá aqui. Vou colocar os dois lados pra gente... E aqui, um estilo mais natural, né? Olha a diferença. Tá vendo? Que bonito que ficou. Eu gosto. Gosto bastante. Tá vendo? Tá me incomodando aqui, ó. Tá me incomodando. Acho que tá um pouco claro aqui. Acho que eu vou dar uma fuçadinha aqui no shadow. Vou resolver esse problema, gente. Deixa eu aumentar a intensidade. Ih! Tô apagando. Deixa eu cancelar, peraí. Porque eu tinha colocado a cor de pele ali pra poder... Deixa eu... Arrumei. Beleza. Agora eu vou ter que escolher a cor de novo. Belezeira. Vou fazer um pouquinho mais de shadow aqui. Ih! Tá muito forte agora. Peraí. Ficou muito forte. Só mais uma sujadinha aqui. Já vai ficar melhor. A ideia não é deixar super perfeito. É preencher o volume. Olha como já ficou mais bonito. Eu gostei mais. James, o que aconteceria... Se eu... Definir bastante no shadow aqui em cima? Uai! Ia perder um pouco a naturalidade, mas... Se a sua cliente gosta... Vambora! Ó! Tá vendo? Em alguns casos... Precisa, viu? Tem casos que a gente precisa... Definir mais... Essa região. Tá vendo? Ó! Ó como já mudou. Tá vendo? Ó! Diferença. Legal, né? Quer ver aqui, ó. Definir mais ainda, um pouquinho mais. Aqui. Definir mais essa curva aqui. Quanto mais você definir... Mais pesado fica. Tá? Definir tudo. Ó. Ó. Eu acho que o segredo é saber onde parar, né? Acho que esse é o segredo. O segredo é quando que eu paro. Quando você descobre o momento de parar, pronto. Ficou rico. Ó. Tá vendo? Olha que legal. São duas pegadas diferentes, né? Olha a diferença, gente. Olha isso. E aí, o que vocês acharam? Deixa eu ligar o comentário aqui. Começa a falar. E aí, o que vocês acharam, hein? Hum? A gente muda com o tempo, né? Graças a Deus. E eu fiz muito sucesso com essa sobrancelha, viu? Muito sucesso. Essa cliente ficou muito feliz. Dá pra ver pelo olharzinho dela. Né? Um beijo pra vocês. Era só uma futricagem mesmo. Eu só queria compartilhar esse raciocínio aí. Com voz mercês. E quem gostou desse vídeo, eu vou salvar ele e vou postar lá no meu Telegram. Mas não vou deixar no Instagram, não. Tá bom? Eu vou deixar só o tempo suficiente pra poder eu salvar ele. Tá? Beijinho. Boa noite pra vocês. Até amanhã. Quem gostou? Vocês gostaram? E é isso. E esse cabelo de anjo? Esse cabelo de anjo, meu filho, é porque a gente teve que assumir as origens. Cadquê tá sem progressiva por causa do corona. E também tá sem cabeleireiro. A gente tem que assumir as origens. Né não? Eu quero esse programa. Esse programa é um programa pago. Têm que sacar a plata. Mas é econômico. Um beijo pra vocês, criançada. Tchau.